Com o tema Eventos Climáticos Extremos, Segurança Hídrica e a Governança das Águas, foi aberta no mês de março, em Caxias do Sul, a programação do primeiro Fórum Técnico-Científico da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. O evento é promovido pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica, EMATERASCAR, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Universidade de Caxias do Sul, UERGS, UNIVATS e SAMAI. O Fórum busca unir esforços na construção de estratégias para prevenir e mitigar os efeitos decorrentes de eventos climáticos extremos, como inundações e estiagens. Nessa primeira etapa, diversos órgãos ligados à gestão das águas apresentaram as ferramentas que possuem e que podem contribuir nesse processo. O que nós temos que avançar, e que é o grande desafio, e isso ficou muito claro hoje, nesse evento, é de que a gente precisa se aprimorar em fazer chegar até os municípios, até as comunidades, até os locais atingidos. E aí a gente fala assim, tem que chegar através de políticas públicas de município, de estado, de federação, esses instrumentos, essas ferramentas, para que de fato, na prática, a gente consiga efetivar ações de boa gestão dos recursos hídricos e que não tenhamos as consequências tão graves, ligadas até à questão de perda de vida, a questão de impactos no ambiente e também de perdas econômicas, em detrimento das ações de clima. O Fórum terá continuidade com outros eventos programados para os meses de abril, maio e junho, abertos a todos interessados. As informações, estudos e estratégias levantadas durante o Fórum irão auxiliar na conclusão do Plano de Bacia do Taquari Antas, iniciado em 2012 e não finalizado. No momento que a gente tiver concluído o Plano de Bacia, a partir daí a gente comitê, nós como comitê, podemos...